O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão quem mandou É isso que o povo quer, é isso que eu vou cantar O povo pede alegria, alegria eu vou mandar Eu canto o que o povo pede, o que eu peço o povo dar Eu arranjei um emprego do jeito que eu queria Pagamento todo dia, o patrão tem que aceitar O emprego é bom de fato, assinamos um contrato No dia do pagamento é proibido trabalhar Estou gostando do emprego, mas eu tenho que deixar O patrão não quer dar férias, eu preciso descansar Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigo e camarada Não posso levar vocês na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo A minha nova empreitada não tem mato e nem espinhos Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um corte cavalinho Eu vou roubar uma moça em um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram um recado, tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo se nós topar frente a frente Adeus, adeus, preto velho, de maria e serafim Adeus, adeus, paraíba, menininho e seu joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir A mulher do meu vizinho me batia destinando O marido deu a sobe e cortou vara de marmelo A mulher bate e não dói, bancadinha de namoro Cacetada do marido, chegou a regaçar o puro Menina, por seu amor, eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Pra comer fruta gostosa, eu subi no pé de anota Quem tiver mulher bonita, cuidado que eu levo embora A jabuticaba é doce, é gostosa e é macia Mas a fruta mais gostosa tá no meio da forquinha Menina, por seu amor, eu já fiz até despacho Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Sou fogo de morro acima, sou água de morro abaixo Muito obrigado Nós gostaríamos primeiramente de agradecer A Deus E em especial A cada um de vocês Que curtem a música sertaneja Por essa presença Por esse carinho Obrigado Esse calor humano Essa energia gostosa Que vocês passam pra nós Nós vamos mandar em forma de música Pra vocês Estamos comemorando hoje Nesse DVD Belíssimo 20 anos de carreira Eu quero buscar os teus olhos Pros meus feitos mágicos Eu quero quebrar a corrente E soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar Com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido E fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem Vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido E fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem Vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar Por favor Vem 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 Não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem Vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Vem me ama e deixa eu sentir na pele o seu calor Vem me trazer 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 na pele o seu calor Chega no cabo da enxada que de graça não vem nada, a plantação já floresceu Nós anda liso que nem carno de quiabo, nós vive mais pendurado que semente de café Tem tanta gente cheia de grana no mundo, mas não é por um segundo tão feliz que nem nós é Nós é calvóis, nós é pião, nós é marrudo, nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo No fim do dia, depois que a gente trabalha, sempre tem jogo de maia na vendinha do tijão Ali a gente bateia com os companheiros, acende um bom paieiro e toma uma com limão Sábado à noite, se tem baile na fazenda, primeiro nós vai na venda e toma um litro de mel Nós é igual água descendo a colina, fogo de ladeira acima quando vê uma mulher Nós é calvóis, nós é pião, nós é marrudo, nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é sincrão de tudo Nós é calvóis, nós é pião, nós é marrudo, nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo Nós é calvóis, nós é pião, nós é marrudo, nós é sincrão de tudo Nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo Se um playboy sair na mão, nós é raçudo, nós é sincrão de tudo, nós é sincrão de tudo Obrigado, obrigado A minha namorada era legal Só agora é que eu vi que ela é cara de pão Eu dei mole pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Pode que eu convidei pra ser minha patroa Eu dei mole pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Hum, cadê ela? Hum, cadê ela? 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 A minha namorada que era tão boa Quase que eu convidei pra ser minha patroa Eu dei morro pra ela e ela se foi E agora eu tô, tô, tô com essa cara de boi Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cada ser humano Tem o seu momento de reflexão Uma das pessoas mais importantes Na carreira de Felipe Falcão Pariu essa dupla que canta para o Brasil Fátima Leão Pogue a luz Venha se deitar Chega de ficar andando pela casa Como prometi Não vou te tocar Basta só dizer boa noite E se descansar Já me entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixa só amanhecer o dia E você pode ir Vai, vai, vai por aí Que eu fico aqui sozinha com a solidão Que eu me viro com os desejos do meu coração Que eu luto pra pagar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí Que eu fico aqui Que eu fico aqui sozinho com a solidão 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 Já entendi, sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado, te deixar em paz Já que a emoção não te prende a mim Deixe só amanhecer o dia e você pode ir Vai, vai por aí E eu fico aqui sozinho com a solidão E eu me viro com os desejos do meu coração Que eu luto pra matar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí Que eu fico aqui sozinho com a solidão E eu brigo pra pagar de vez essa saudade Essa vontade de ser feliz E eu brigo pra pagar de vez essa saudade Essa vontade de ser feliz Parabéns Pelos 20 anos De alegria De sucesso É o caráter e a dignidade Que faz com que essa dupla se mantém tanto tempo em sucesso Pelo Brasil inteiro Parabéns Felipe, parabéns Falcão Que Deus os abençoe Obrigado Fátima Amamos você Obrigado Você nos engrandece Obrigado Olha que lindo Obrigado Saí de casa sem ir a nem beira Em plena segunda-feira sem dizer pra onde ia Fui pro boteco, levei o pau comigo Meu punhado, meu amigo, parceiro de putaria Minha mulher que tava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu, eu tô arrependido Ela brigou, morri, o fez armado e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Porque a saudade é demais É sim O Paulo é muito meu amigo Meu punhado preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Chorar por ela Eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Deixa comigo que é bom olhar Para sim Tá gostoso Tá legal Saí de casa sem ir a nem beira Em plena segunda-feira sem dizer pra onde ia Eu vou mandar o Paulo afora Fui pro boteco Levei o Paulo comigo Meu punhado, meu amigo, parceiro de putaria Minha mulher que tava desconfiada Saiu pela madrugada e me pegou com o Paulo afora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô arrependido Ela brigou comigo Fez armado e foi embora Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Porque a saudade é demais É sim O Paulo é muito meu amigo Meu punhado preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Chorar por ela Eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Porque a saudade é demais É sim O Paulo é muito meu amigo Meu punhado preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o Paulo atrás Eu vou Chorar por ela Eu não choro mais Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o Paulo atrás É na sola da botina, no ponteio da viola No gemigo da sanfona que a gente deita e rola A fivela no umbigo da menina gostosa que rebola Tô de olho, tô ligado, tô traiado, tô no meio Coração a mil por hora nessa festa de rodeio Eu sou do povo, sou parceiro, sou mais um na comitiva dos solteiros Deixe que pense, que fale que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no composto do meu coração E de rostinho colado num chá negro safado a gente perde o juízo Em esse mal eu vou beber e morar Beijar até a boca descorar Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Deixe que pense, que fale que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é resto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no composto do meu coração E de rostinho colado num chá negro safado a gente perde o juízo Em esse mal eu vou beber e morar E a pancada desse batidão tá no composto do meu coração E de rostinho colado num chá negro safado a gente perde o juízo E em esse mal eu vou beber e morar Beijar até a boca descorar Eu vou grudar na cintura, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não Eu não sei o que você pensa Mas amor é algo pra se falar Fazer, gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor O meu amor por você é tão grande E desde pequeno eu aprendi Que o mais importante é saber amar E eu sei Claro que eu sei Eu sei porque te amo Eu te amo O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome Esse amor que eu tenho aqui no meu coração é todinho pra te dar E você, hein? Parece que não sei Parece que não vê Não quer, não liga Ah, que bobagem é minha Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar Amor, mas você não dá nada E mesmo assim eu te quero tanto E mesmo assim eu te amo tanto e te peço Por favor, ouça meu grito de amor Ai, 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 ai Amor com você Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você Ela é uma loucura Não é brincadeira Dá água na boca É uma coisa louca É uma estarrasteira Ela acende o fogo Quando bem quiser Se entrar na dela Não tem machão que pare de pé A pinga derruba Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um gole Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de tonto não tem dono A pinga derruba Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um gole Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de tonto não tem dono Se ela for da pura Desce igual champanhe Deixa o bião de quatro no chão Chamando a mamãe Se for misturada Se for misturada Entorta o caneco Deixa o caboclo Chamando o pulpo De meu marreco A pinga derruba A pinga derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um gole Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de tonto não tem dono A pinga derruba Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um gole Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de tonto não tem dono Todo mundo balançando, vai! Vai! Saí de casa já de tardezinha Pra tomar uma lá no seu mané O aperitivo era amargozinha E o tiragosto era sarapaté Só se falava nesse futebol Um tal de rock'n'roll E o preço do café E envolvi naquela brincadeira E uma bebedeira Subiu pro coitê Cheguei em casa já de madrugada Com a cabeça enxada E de quatro pé Se eu não tivesse uma boa senhora Dormiria de fora Ou no seu mané Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que, tem, tem que, tem Tem que ter mulher Por isso eu digo e digo com fé, que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher, tem que, tem, tem, tem Tem que ter mulher Mas outro dia, veja que atento, pra farra boa não tem lhe fastio Fui convidado para um casamento de um velho amigo na beira do gril Lá tinha roda, tinha violino, sanfona e pandeiro E um bom desafio, tinha de tudo e tudo era de graça Entrei na cachaça sem ter ar e fio Cheguei em casa com fogo no pasto, chamando o cachorro, castigado de titio E nesse dia minha boa senhora me deixou de fora, dormindo no frio E mesmo assim eu digo com fé, que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher, tem, 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 tem Tem que ter mulher E mesmo assim eu digo com fé, que o homem tem que ter mulher E o homem tem que ter mulher, tem, 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 tem Tem que ter mulher Eu nasci no interior do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha na profissão de gareiro Puxando tora do mato com doze bois pantaneiros Eu ajudei desbravar nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada minha boiada consome Só ficou um boi mestiço Que chamava lobisomem Por ser preto igual carvão Foi que eu lhe pus esse nome Mas pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar Ir pra uma cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matador Pro meu pão poder ganhar Pro meu pão poder ganhar Por eu ser um moço forte No que a valgador de porte Pros companheiros sangrar Vejam bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a vez inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer na minha mão Estava ali na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Meus olhos encheram d'água Meu pranto caiu no chão O boi me reconheceu E lameu a minha mão Sem poder salvar a vida Do meu boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desistir na mesma hora Dessa ingrata profissão O boi da cor de carca O boi da cor de carca Todo mundo avança Vai! Aó! Se eu te levar pra casa, dá briga Dá briga, dá briga Dá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa essa mulher Se eu te levar pra casa, dá briga Dá briga, dá briga Dá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa essa mulher O meu pai é garanhão, é um solteirão, vive na gandaia Leva a vida numa boa e não perdoa o rabo de saia O velho já fez setenta, mas atormenta e pega meu pé Que falte tudo na vida, mas só não pode faltar mulher Se eu te levar pra casa, dá briga Dá briga, dá briga Dá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa essa mulher Se não te levo pra casa é porque eu acho que não pode O meu pai é garanhão, ele mete a mão, é da mim pra bode O velho tá enrugado, mas é invocado o que é bonito E pra não correr perigo, eu não te levo, eu não facilito Se eu te levar pra casa, dá briga Dá briga, dá briga Dá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa essa mulher Se eu levar pra casa, dá briga Dá briga, dá briga Dá briga porque o meu pai também quer Se eu levar pra casa essa mulher Me lembro bem quando vi do interior Eu fui pegar o metrô, eu vi a pior encanto Trouxe sapato, minha roupa e o pala Como eu não tinha mala, eu trouxe tudo no saco Quando peguei o metrô na estação Foi aquela confusão, eu chorei naquela hora Quando o sujeito me veio me empurrando E a porta foi fechando e meu saco ficou de fora Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão No outro dia eu peguei o trem de ferro E quase quitou um belo quando vi tudo acapado Uma mulher tão bonita e atraente Sentou bem na minha frente e eu fiquei encabulado Essa mulher parecia tão bacana Mas a mim ninguém engana, eu sou esperto Sou da hora Quando desci na estação que fui da fé Que aquela linda mulher levou o meu saco embora Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Me lembro bem quando vim do interior Eu fui pegar o metrô, eu vi a viola em caco Trouxe o sapato, minha roupa e o pala Como eu não tinha mala, eu trouxe tudo no saco Quando peguei o metrô na estação Foi aquela confusão, eu chorei naquela hora Quando o sujeito que veio me empurrando E a porta foi fechando e meu saco ficou de fora Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Há 26 anos atrás Eu plantei uma semente Reguei, cuidei com carinho Pedi a Deus que me desse assim uma planta bonita Que me desse bons frutos E não tem nada mais bonito Do que uma árvore frutífera Florida Deus me ouviu, me atendeu E hoje eu digo orgulhosamente O fruto mais doce O fruto mais saboroso Da vida de um homem São seus filhos Um, dois, três Bravo! Um, dois, três Nasci chorando, mas o seu Sorriso me calou O seu olhar e o seu carinho Te apresentou No seu abraço eu previ O que eu queria ser Você é sempre em minha vida Pai, a luz de cada amanhecer Você brigou pelos meus sonhos E sempre me viu como um rei O amor e a dignidade Sempre foram sua lei Pai, um homem faz história Mostrando o seu ato E a minha obrigação de homem Pai, é ser pra sempre seu retrato Pai, eu aprendi a ser homem Seguindo o seu caminho Eu posso até andar sozinho Mas sem soltar a sua mão Pai, é o troféu que o homem pode ter na vida Mesmo perdendo a corrida Vai sempre ser meu campeão As noites que eu não dormi Foi pra te acalentar Histórias inventei do nada Só pra te mostrar Que a fantasia era feita De bicho papão E te fiz dormir e acordar Sorrindo com os pés no chão Filho, se você soubesse Tudo que eu sei O que eu aprendi com meu pai Foi o que eu te ensinei Eu quero ser em sua vida Seu exemplo e luz O amor de pai que eu conheci Meu filho Foi sendo o filho de Jesus Pai, eu aprendi a ser homem Seguindo o seu caminho Eu posso até andar sozinho Mas sem soltar a sua mão Pai, é o troféu que o homem pode ter na vida Mesmo perdendo a corrida Vai sempre ser meu campeão Mesmo perdendo a corrida Vai sempre ser meu campeão O amor de pai que eu conheci O amor de pai que eu conheci O amor de pai que eu conheci Obrigado, gente A cada um de vocês Deus abençoe, viu? Obrigado, João Vítor e Vinícius Maravilha! Parabéns pra vocês Vocês merecem Valeu, gente! João Vítor e Vinícius Maurícios, graças a Deus que vocês estão aqui com a gente. É a continuidade da música sertaneja. Ei! Todo mundo lá no campo! Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Eu já fui o seu capacho e você pisou em mim. Me fez de gato e sapato, me mandou pro botequim. O amor que você ligou, eu já encontrei na rua. Não caio mais no seu laço. Tô indo dormir nos braços da melhor amiga sua. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Eu parecia um pandeiro surrado na sua mão. Batendo descompassado, igual o meu coração. Sozinho abandonado, chorava olhando pra lua. Eu perdi a paciência, fui matar a minha carência. Eu perdi a paciência com a melhor amiga sua. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Eu parecia um pandeiro surrado na sua mão. Batendo descompassado, igual o meu coração. Sozinho abandonado, chorava olhando pra lua. Eu perdi a paciência, fui matar a minha carência. Eu perdi a paciência com a melhor amiga sua. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Vai pedir amor, vai querer voltar. Quando ver que outra está tomando o seu lugar. Vai pedir amor, vai querer voltar Quando ver que outra está tomando seu lugar Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buquê de flor Não é preciso um bom palavreado Nem ser educado pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente De agora pra frente é praticar o cara dele O cara de carrão, o cara de rolex O cara de cartão, o cara de na mão, o talão de cheques O cara de carrão, o cara de rolex O cara de cartão, o cara de na mão, o talão de cheques Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buquê de flor Não é preciso bom falar friado Nem ser educado pra falar de amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente De agora pra frente é praticar o Karate O Karate Carrão O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate Carrão O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate Carrão O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate Carrão O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate Carrão O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate Carrão O Karate Rock O Karate Rolex O Karate Cartão O Karate Cartão O Karate na mão O talão de cheques O Karate rolex O Karate Cartão Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto e alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor ardente Desde que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Disfarce os olhos vivendo esse amor Tão gostoso por ter repartida Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Sinto seu corpo bonito Voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você Nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Disfarce os seus beijos Disfarce os seus olhos vivendo esse amor Tão gostoso por ter repartida Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Hoje é nosso dia Hoje é o meu dia Eu dou duro de segunda a sexta-feira Eu deixo verdura na feira E até no varejão Chega domingo Eu armo a barraquinha Quem quiser verdura minha É só chegar e pôr a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar E empregada é poxa sacuda Padua gosta de verdura Boa e não importa é de gastar Mas o patrão que é muito exigente Quer verdura da gente Mas não gosta de pagar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Tem a freguesa que não tem educação Quer verdura na mão Tem mania de apertar Maçal, pepino e aperta Meu tomate, cenourão e abacate E costuma não levar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Vender caralho Eu já tentei Mas não consigo A mandioca é um perigo Não é fácil oferecer Chá de picão Pão barbado e verga Só confio na freguesa Só confio na freguesa Mas eu tenho que entender Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma risadinha Você quer verdura minha E tá sem jeito de pegar Lembrança Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme impedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos Por coisas banais O lamento mais infelizmente Infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em paz Entrou em conflitos Entrou em conflitos Por coisas banais O lamento mais infelizmente O destino cruel Usou golpes fatais Que pena Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim Sonhar é preciso Realizar É a vitória É a glória Graças a Deus Estamos aqui realizando O nosso sonho Obrigado a cada um de vocês Por tudo isso Fica registrado aqui Um trabalho feito Com muito amor Com muito carinho De Felipe Falcão E sua produção Muito obrigado A cada um de vocês Que veio de repente Muito obrigado A cada um de vocês Que de repente Participou desse trabalho Esse trabalho Chama Vitória Alegria E nós queremos Agradecer a você Brasil Muito obrigado A você Brasil Que lindo Obrigado Um beijo no seu coração Obrigado Deus Obrigado Até a você Que o seu coração Obrigado E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto